Salve meus amigos queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Rumo ao novo espaço eu vou, obcecado pelo poder que eu carrego em minhas mãos Posso ser capaz de sorrir em meio a todo esse caos, pois nunca estou satisfeito Você cairá, mas se acreditar, antes mesmo de tocar o chão você vai voar Asas vão se abrir e vão te levar, para o novo céu você vai ver Você precisa derrubar as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir, como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar, a força que você vai despertar Seu próprio ser se tornará o resplendor de Aura Azul Isso é Dragon Ball Super Xenosa Mas eu vou surpreender Salve meus amigos queridos! Salve! All seu poder está useless contra mim